Fala um pouco para a gente como é que vocês cuidam da experiência do cliente. A experiência do cliente é um grande desafio, porque o mercado e o consumo evoluem com muita rapidez. Entender o que o cliente quer hoje não necessariamente é o que ele vai querer amanhã. Então, essa composição entre a tua realidade e a tendência do mercado consumidor, você tem que estar sempre muito perto dessa avaliação. Quanto mais feedback eu tenho do consumidor, melhor eu aprimoro a minha prestação de serviço, melhor eu altero o meu portfólio de coberturas, porque cada vez mais eu tenho que atender a demanda e a necessidade do consumidor final, porém alinhada a estratégia do meu consumidor empresário. Todo atendimento MAUD pressupõe o envio de uma pesquisa, pressupõe o envio de um NPS para que a gente possa receber esses feedbacks e através deles, geridos por um processo de gestão dessa experiência, através do nosso Observatório de Qualidade, nós temos uma área específica para gerir... Observatório de Qualidade. Observatório de Qualidade. É bacana, né? E é um processo global MAUD, não exclusivamente do Brasil. E através desses feedbacks, nós vamos retroalimentando o processo, melhorando a prestação de serviço, identificando sombras de necessidade de determinado serviço ou especialidade. Expandindo um pouquinho isso, que obviamente é o que a gente faz no dia a dia, mas nós temos o costume de adequar coberturas por conta dos feedbacks dos clientes. Então eu enxergo o cliente não como uma necessidade pontual, mas como um consumidor que necessita, de fato, de um acompanhamento mais recorrente. Então, ao invés dele ter uma, duas, três utilizações, ele tem utilizações ilimitadas. Isso fez bastante diferença e é um binômio de prestação de serviço versus o custo agregado, que no final das contas dá um resultado muito positivo. E eu queria expressar a sua mensagem para a comunidade do CQSS, da MAUD, para o funcionamento do nosso papo. Super obrigada, enfim, estar com vocês falando do nosso propósito, do nosso dia a dia, é fundamental e uma honra e um prazer. Estaremos juntos no CQSS e estaremos super honrados da presença de vocês no nosso estande, no CQSS, onde poderemos tomar um café, conversar e nos divertir bastante com essas inovações que o mercado certamente vai trazer. Um abraço, gente. Muito obrigado. Imagina, eu também. E quero saber de nós. Vamos fazer. Muito prazer.